E a caminho do brega eu vou que vou Apertando a braba o balão começou Eu de cantinho ela me chamou Do beco safada E até o dia raiar Eu vou me balar, me balar, me balar E até o dia raiar O salinho da fuleiragem aí, vai, velho, vai! Arrocha aí! E a caminho do brega eu vou que vou Apertando a braba o balão começou Eu de cantinho ela me chamou Do beco safada Eu tô passando a mão da China E eu vou até essa raiar E eu vou me balar, me balar, me balar, me balar E eu vou me balar, me balar, me balar, me balar, me balar, me balar Se inscreva no canal.